Uma brincadeira de mau gosto vem provocando confusão no mundo todo e agora há relatos de que teria chegado ao Brasil também. Pessoas vestidas de palhaço assustam pedestres e motoristas em ruas desertas. Autoridades americanas gravaram um vídeo com alerta à população. Não é cena de filme de terror, mas a intenção é a mesma, causar medo. Só que a diferença é que ninguém paga ingresso, as pessoas são pegas de surpresa pelas ruas, beiras de estrada, lugares desertos. O que motiva essa turma a se vestir de palhaço e sair espalhando terror por aí? Será jogada de marketing? Virá o de lançamento de filme? Ou tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto? São gente que não tem trabalho, tem que pegar e dar uma enxada para cada um e mandar carpir. As primeiras aparições dos palhaços do mal foram registradas na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Foi um convite para a palhaçada se espalhar. Uai, seu app de vídeos curtos.